Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área, e hoje eu trago a lista de filmes que vão estrear no mês de julho, e só lembrando que essas datas podem sofrer alteração, hein? Vem com meu! Thor, Amor e Trovão chega com ação, aventura e fantasia. O longa segue os acontecimentos de Thor Ragnarok e mostra a volta de Jane Foster, que se transforma na versão feminina do Thor. Os Guardiões da Galáxia terão um papel importante na história desse filme, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin questionar o seu papel enquanto Deus do Trovão. Elvis será um filme de biografia e musical. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e o seu empresário por mais de 20 anos, em uma parceria, usando a paisagem dos Estados Unidos em contraste de evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. O lendário Cão Guerreiro é um filme de animação. O perverso vilão felino Ikachu e o seu capanga Hoga se preparam para pôr o plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater esse perigo é tomada por Hank, um cão que sonha em ser um grande samurai. Zombies 3 é um filme de comédia musical original do Disney Plus. A cidade de Seabrook também virou um local seguro para todos os seres, onde os humanos e os monstros vivem em perfeita harmonia. Com os últimos preparativos para a formatura da faculdade, os planos de Zed e Edson são interrompidos quando os seres intergalácticos invadem a cidade. Aftershock, um choque de realidade, é um filme documentário no Star Plus. Nele você irá acompanhar relatos e informações sobre uma crise nas maternidades dos Estados Unidos. Telefone Preto O Telefone Preto é mais um filme que adiou e já faz tempo, hein galera? É, essa produção vem com um terror e suspense. Um garoto é sequestrado por um serial killer que coloca ele em um porão à prova de som, onde os gritos do garoto não podem ser ouvidos e na parede do portão ele encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino. O Fantasminha O Fantasminha é um filme de comédia e fantasia. O Fantasminha é um fantasminha diferente. Ele morre de medo de pessoas, mas a sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata perna de pau. Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. A Princesa é um filme de ação e drama. Aqui nós vemos uma princesa que desafiando as convenções da época, se recusa a aceitar o casamento arranjado com um monarca sádico e tirano. E aí vai ser muita confusão e porradaria. Boa Sorte Léo Grande é uma comédia dramática. Nancy, uma professora aposentada e viúva de 55 anos, que não sabe o que é uma ótima noite lá no ralo e rola, em busca de um pouco de aventura, ela bota um plano em ação, aluga um quarto de hotel e se encontra com um garoto de programa. Vai ser bem resenha isso aí. DC Liga dos Super Pets é um filme de animação e aventura. Em DC Liga dos Super Pets, Crypto, Super Cão e o Superman são os melhores amigos, inseparáveis, que combatem o crime em Metrópolis, lado a lado e compartilham os mesmos superpoderes. Gêmeo Maligno é um filme de terror que após um trágico acidente que tirou a vida de um menino gêmeo, um casal se muda para o outro lado do mundo com seu filho sobrevivente, o que começa como um tempo de cura na tranqüila zona rural escandinava. Logo, toma um rumo sinistro quando o Rachel começa a desvendar a verdade torturante sobre seu filho e confronta as forças maliciosas que tentam segurá-lo. Qual desses filmes está te deixando mais no hype para assistir? Diz aí nos comentários! E se você quer nos ajudar, curte, compartilhe e comenta! E se quer nos ajudar mais ainda, aí na sua tela está a nossa chave Pix, ela que é o nosso e-mail e vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixo. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!